E agora uma denúncia grave. Os pais de uma jovem de 22 anos com problemas mentais denunciam um estudante da Polícia Militar de Alagoas por estupro. Eles dizem que esse estudante ganhou a confiança da família, demonstrou ser uma pessoa de boa índole e cometeu o crime. Embriagou o jovem e também estuprou. Vamos ver na reportagem Denúncia de Mônica Hermírio. O rapaz de 22 anos tem problemas mentais e, de acordo com os pais, ele teria sido estuprado dentro de casa por um aluno da escola de formação e aperfeiçoamento de praças da Polícia Militar, o Cefap. O caso aconteceu na noite da última quinta-feira. O rapaz tinha embriagado ele, né? Colocou coisa na bebida e ele acordou desesperado. Porque o próprio rapaz confessou pra ele, disse, ó, eu fiz isso com você. Isso aconteceu onde? É na nossa residência. Na nossa residência. Aí ele saiu gritando, pai, mãe. Aí o pai correu, né? Pra defender ele da mão desse rapaz, desse estudante da Polícia Militar. Então vocês estavam em casa também, enquanto isso aconteceu? Isso foi de madrugada, foi de dia? Foi à noite. Foi tarde da noite. Ainda não era madrugada, não. Mas aí o menino acordou desesperado. E a gente saiu correndo. Aí o meu marido chamou a polícia. Quando ele disse que o policial ia passando na viatura, esse estudante da Polícia Militar correu, fugiu. E onde é que eles se conheceram? Como é que ele foi parar na sua casa? Eles se conheceram no ponto de ônibus que o meu menino estava querendo ingressar, fazer curso e tudo. Aí ele disse, ó, eu vou te ajudar. A família registrou um boletim de ocorrência na central de flagrantes e formalizou a denúncia na escola. Mas o suspeito, ao saber que tinha sido denunciado, viajou para a Bahia. Nós registramos o BO na central, fomos até o IML fazer o exame de corpo de delito, fomos até a escola da Polícia Militar, o Cefate, fizemos também a denúncia lá, registramos, o tenente, o sargento, todos nos receberam muito bem, assinei e o pai também assinou e eles disseram que ia tomar as providências cabíveis lá na escola. Só que esse aluno postou para a gente, para o nosso WhatsApp, um vídeo mostrando que estava indo para a Bahia, dando risada, dizendo, ó, no final do mês eu estarei de volta para terminar meu curso. O pai do jovem também passou por exame de corpo de delito no IML. Nos braços, feridos por causa da luta corporal com o suspeito, a dor de ver o filho naquela situação. Tanto o nosso filho, quanto a agressão que eu sofri. A médica plantonista falou que houve sexo oral e algumas outras coisas que eu não quero mencionar agora. Mas a médica plantonista falou que houve o abuso que ia ser remédio para a central de flagrantes, mas depois encaminhar para o Cefap, com as medidas cabíveis. Como é que o senhor, a polícia militar vai descobrir o meu filho? Eu quero que, se o Cefap, eu vou fazer algo contra ele, não aqui, mas se na cidade que ele é da Bahia, por favor. Não, eu não quero prejudicar o Cefap. Longe de mim. Eu quero justiça. Olha, em nota, a Polícia Militar de Alagoas informou que a corredoria da corporação, após tomar conhecimento dos fatos, irá adotar as medidas cabíveis e abrir o procedimento investigativo. A PM também informa que qualquer denúncia deverá ser levada para a corredoria para que seja instaurado um inquérito, um procedimento investigativo que as providências devidas sejam tomadas. É isso que toda a sociedade espera, já que é uma denúncia muito grave, há um aluno em formação da Polícia Militar que está aí fazendo curso de formação e que teria cometido um estupro contra um homem, uma pessoa que tem problemas mentais, que ele primeiro ficou amigo, ganhou a confiança da família, frequentou a casa e depois a derradeira a gente viu aí, a família muito revoltada, inclusive o pai que entrou até em luta corporal com esse aluno do curso de formação da Polícia Militar, dos novos alunos agora. Inclusive, depois que essa pessoa, que é o suspeito, tomou conhecimento de que estava sendo denunciado, teria fugido para o estado da Bahia. Então, a denúncia é grave. Claro, a polícia já tem todo o nome da pessoa que teria cometido esse crime de estupro, porque a própria família já o denunciou, a própria corporação. Daqui para frente, é esperar o resultado dessa investigação. A gente espera que ele seja punido se realmente for culpado, tá bom? Que esse caso não fique assim, impune, como às vezes a gente vê uma demora para que se investigue quando envolve um policial ou um policial até informação, como nesse caso, e que inclusive isso seja divulgado para a família e para toda a sociedade saber.